Nesse vídeo eu vou te fazer as mesmas perguntas que eu faço aos candidatos para vagas de Reaction Native em projetos que eu já trabalhei tanto no Brasil quanto aqui no exterior, na Austrália. E você talvez já tenha se deparado com essas listas online com 50, 100 perguntas que você deve saber a resposta para darem entrevistas de Reaction Native. Mas deixa eu te contar uma coisa, esse conteúdo que parece mais gerado por chat EPT não vai te ajudar em nada, porque não é assim que a realidade das entrevistas acontece. Mas no vídeo de hoje vai ser diferente de qualquer conteúdo que você já viu. Eu vou trazer as perguntas que eu faço de verdade, perguntas também que já me fizeram entrevistas e como você deveria responder essas perguntas para ser aprovado. E caso você não me conheça ainda, meu nome é Lucas Garcês e eu já trabalho profissionalmente com Reaction Native há mais de 5 anos e meio desde quando eu comecei minha jornada lá atrás no Brasil até vir aqui para a Austrália, onde hoje eu moro e trabalho como Senior Software Engineer. E eu só estou te dizendo isso para que você possa entender que de fato o conteúdo que você vai consumir aqui hoje nesse vídeo é um conteúdo real de alguém que está no campo de batalha e que já teve dos dois lados da mesa sendo entrevistado e entrevistando diversas pessoas. Ah, e antes que você venha me perguntar sobre o que eu acho de Elite Code em entrevista, em processo seletivo, está aí a minha opinião. O Elite Code está para a programação, assim como a embaixadinha está para o futebol. Ambas não têm efetividade prática nenhuma no dia a dia, porém o seu chefe, o seu contratante, adora humilhar pobre e vê você fazendo aquilo na frente de todo mundo porque assim ele vai se sentir mais seguro de que você consegue fazer o seu trabalho. E a primeira pergunta que eu sempre faço nas entrevistas é me conte sobre a sua experiência com React Native. Me dá um resumo da sua carreira, o que você fez com React Native. E ao longo desse vídeo vocês vão ver que vai ter uma barrinha de dificuldade de 1 a 5 para que vocês possam ter uma noção da dificuldade dessa pergunta. Então essa é uma pergunta mais aberta, então não é uma pergunta muito difícil. Mas como você deve responder essa pergunta? Quando eu faço essa pergunta é para conhecer, obviamente, um pouco mais você e para me ajudar um pouco a dar um direcionamento na entrevista. Vocês vão ver ao longo das outras perguntas que eu vou formulando que dependendo da resposta eu posso fazer uma pergunta extra, eu posso parar por ali, então essa dinâmica acontece também na entrevista. E nesse momento quando eu pergunto, conte-me sobre a sua experiência, o que você deve me responder é dar um resumo geral, como se fosse um trailer, um teaser ali da sua carreira destacando alguns highlights que você teve com a tecnologia. Então, por exemplo, se eu fosse responder, eu acho que você não precisa gastar mais do que 2 minutos nessa resposta, mas é bom você trazer projetos que você já trabalhou, empresas que você já trabalhou, principalmente se você trabalhou em empresas, em projetos de renome conhecido, isso traz autoridade também. As tecnologias que você já trabalhou, então obviamente além do React Native você vai mencionar as outras tecnologias. Se for uma entrevista para um estágio ou para uma vaga de junho onde você não pode mencionar empresas porque você está buscando a sua primeira oportunidade, mencione projetos. Eu fiz esse tipo de projeto para resolver esse tipo de problema, utilizei esse tipo de tecnologia. Então eu, por exemplo, se eu fosse responder essa pergunta, contando um pouco mais da minha experiência em React Native, resumindo ali, em 2 minutos eu falaria mais ou menos o seguinte. Eu trabalho com React Native já faz mais ou menos uns 5 anos e meio, eu comecei a explorar React Native ainda na faculdade, meu trabalho de conclusão de curso, e eu decidi pegar essa tecnologia, eu queria trabalhar com essa tecnologia, então depois que eu saí da faculdade comecei a fazer algumas freelancers, dando mal-utenção, implementando features em alguns aplicativos, até que eu ingressei numa empresa para trabalhar full-time, foi na época ali onde estava tendo uma transição do mercado de JavaScript para TypeScript, então eu ajudei inclusive a empresa a fazer migrar alguns projetos de JavaScript para TypeScript, depois trabalhei em outras empresas no Brasil também, trabalhei numa empresa, numa startup de e-commerce, que foi uma experiência muito legal, uma startup em grande desenvolvimento, crescimento, então eu tive a oportunidade de trabalhar num time muito bom e muito dinâmico, com muita coisa mudando ao mesmo tempo, foi um pouco caótico, mas foi bem interessante, e ali eu tive a oportunidade de explorar ainda mais o React Native com o CLI, TypeScript, algumas bibliotecas bem interessantes que eu utilizo até hoje, como por exemplo o React Query, tá bom? Depois de um ano eu saí dessa empresa, continuei alguns projetos, trabalhei em mais consultorias no Brasil, até eu vir aqui para a Austrália, onde hoje trabalho numa empresa de consultoria, e já trabalhei também em diversos projetos, desde dando, por exemplo, manutenção, ajudando a resolver bugs, features, até criar projetos do zero, que foi a minha última experiência, onde eu fui o tech lead de um projeto, do projeto da Seven News, onde a gente tirou o projeto, o aplicativo da Seven News do zero, até a publicação na loja, então eu fui o responsável técnico e também o arquiteto, por definir toda a arquitetura do projeto, como as camadas ali dentro do app iriam se comportar, dentro de outras funcionalidades também, que foram desafiadoras, como por exemplo, integrar alguns serviços da Salesforce, e também construir a pipeline de CI e CD do zero. Então, esse é um pouco da minha experiência profissional com o Reaction Native. Então, tentei dar um resumo aqui, meio no first time, se eu respondesse essa pergunta em 10 minutos, provavelmente teria alguma coisa diferente, porque eu fui basicamente captando ali a minha jornada, com o Reaction Native, mas tentando destacar tecnologias, algumas coisas que eu acho interessante, e também algumas coisas para trazer autoridade, como eu falei, uma startup ali de alto crescimento, de e-commerce, esse último projeto que eu trabalhei do Seven News, que é uma empresa bastante conhecida aqui na Austrália, Então, todo mundo conhece. Então, trazendo um pouco dessa autoridade, para fazer os entrevistadores se interessarem mais na minha história. E a segunda pergunta que eu faço é, qual a diferença entre desenvolver um aplicativo nativo, e um aplicativo com o Reaction Native? E essa é uma pergunta aberta também, porque eu quero saber aonde o candidato vai responder. E basicamente, tem dois campos, onde ele pode responder essa pergunta. O primeiro é no campo técnico, ele fala tecnicamente a diferença, e o segundo é no campo de negócio. Dependendo do que ele responder, se ele responder só um lado, eu vou fazer uma pergunta follow-up, uma segunda pergunta sobre essa outra parte. Então, por exemplo, você pode responder mais sobre a parte da tecnologia. Por exemplo, com o aplicativo nativo, eu vou utilizar as linguagens nativas, como Swift, como Kotlin, as ferramentas nativas, como Xcode e Android Studio. Isso vão ser projetos completamente separados. Com o Reaction Native, a gente tem uma única base de código, onde eu vou escrever a maior parte do meu aplicativo utilizando TypeScript. Na verdade, é TSX, é o JSX, o JavaScript com XML, essa linguagem aí misturada. E aqui também é importante, para eu já medir também o nível do candidato, é se ele já vai responder essa pergunta no nível de arquitetura da plataforma. Se ele começar a já falar, por exemplo, ah, porque você vai pegar esse seu código TSX e o Reaction Native por debaixo dos panos vai transformar aquilo em um aplicativo nativo, eu já consigo entender também que ele tem uma noção da arquitetura, de como é que funciona por trás o Reaction Native. Se ele responder dessa forma já está ótimo, mas eu também quero saber do nível de negócio, por exemplo. Então, se ele já não incluir, eu vou fazer uma outra pergunta, eu vou falar. Você me disse no nível técnico, agora me responda no nível de negócio. Qual a importância, qual a diferença de eu utilizar um aplicativo nativo e um aplicativo Reaction Native? E aqui, obviamente, eu quero que ele me fale da facilidade, da produtividade, que é você ter somente uma base de código para administrar e poder caminhar mais rápido no desenvolvimento do seu aplicativo e ao invés de você ter dois projetos apartados, iOS e iOS, e eventualmente ter que ter até duas equipes para tomar conta desse projeto. Então, qualquer resposta nessa linha já vai ser bastante interessante, vai contar muito ponto. E seguindo nessa mesma linha, eu já vou introduzir outra pergunta que ainda está dentro desse tema sobre nativo e Reaction Native, que é o seguinte, eu vou perguntar, qual é a sua experiência com as plataformas de desenvolvimento nativo Xcode e Android? E aqui, eu espero que ele já responda pelo menos o básico, né? Ah, eu consigo fazer o build dos aplicativos nessa plataforma, geralmente eu, sei lá, vou fazer o build, eu responderia mais ou menos dessa forma. Eu utilizo mais o VS Code no dia a dia, mas eventualmente, quando eu quero, por exemplo, olhar os logs de erro num processo de build, ou quando eu quero, por exemplo, buildar o aplicativo para lançar uma versão para a loja, eu vou utilizar essas ferramentas nativas, tá bom? Outro ponto também que se ele não responder nessa pergunta em algum momento eu vou perguntar é sobre a integração de aplicativos nativos. Então, se ele já conseguir antecipar isso, por exemplo, ah, eventualmente eu trabalhei num projeto onde eu precisei integrar uma funcionalidade nativa e obviamente foi muito melhor desenvolver com essas ferramentas com o Xcode e com o Android Studio. Aí ele já vai ganhar muito ponto. Então, toda vez que ele já conseguir antecipar uma pergunta que eu estou prestes a fazer já é um sinal que ele entende muito bem do assunto. Então, você respondendo mais ou menos nesse nível de como é que você utiliza situações do dia a dia onde você utiliza o Xcode em o Android Studio mesmo quando você está trabalhando com o React Native é uma resposta muito boa. Seguindo ainda nessa mesma linha se ele não me responder em alguma dessas respostas anteriores eu vou perguntar mais diretamente algo como como que um componente React Native ele vira um componente nativo? Por exemplo, quando você está colocando um botão. Você importa um botão do React Native como que aquilo se comporta no iOS e como aquilo se comporta no Android o que de fato está acontecendo ali debaixo dos panos. E aqui eu espero que ele me responda algo já falando um pouco mais sobre a arquitetura do React Native. E muito provavelmente eu não chegaria nesse nível de pergunta se fosse uma entrevista para um estagiário ou um júnior mas mais uma vez a gente vai medindo ao longo das respostas que o candidato ou a candidata vai dando para que a gente possa continuar e fazer perguntas que façam sentido. Então eu quero que eles explore um pouco mais a parte da arquitetura do React Native que ele me diga bom, um botão ou uma view ela de fato vai ser um componente nativo porque o React Native por debaixo dos panos vai pegar aquele nosso código JSX no nosso JavaScript ou TypeScript com XML vai serializar aquilo através de uma bridge que a gente chama essa arquitetura de bridge do React Native e vai transformar aquilo num componente nativo. E essa é um pouco mais da arquitetura antiga do React Native. se ele mencionar a nova arquitetura já está ganhando bônus está ganhando pontos extras se ele começar a falar um pouco mais olha, hoje a gente não tem mais essa bridge hoje funciona um pouco diferente a gente tem essa tal da JSE que é essa comunicação mais direta e a gente tem o Fabric ali para renderizar esse componente se ele mencionar mais essa parte de arquitetura recente também já é muitos pontos extras mas ele tendo uma visão geral de como isso funciona já é uma resposta muito boa. E a próxima pergunta que eu faço é já trazendo um pouco mais saindo mais dessa parte nativa e trazendo mais para a parte do mundo do React Native mesmo e eu sempre gosto de perguntar e muita gente sempre pergunta sempre para a entrevista sobre o Flatlist então eu sempre começo com bom, para que serve uma Flatlist no React Native? E essa é uma pergunta que traz muitas respostas sobre a experiência do candidato eu não quero que você me diga a API olha, a Flatlist tem a propriedade data, tem a propriedade handwriting tem essa e aquela propriedade não, você não precisa decorar as propriedades da Flatlist mas eu quero que você me diga os casos de uso quando que você utiliza uma Flatlist por que você utiliza uma Flatlist então qualquer resposta que vá na direção bom, basicamente a Flatlist serve para a gente renderizar listas de forma mais otimizada e performática ela já tem por debaixo dos panos alguns mecanismos que vão permitir com que a gente consiga fazer scroll em listas muito grandes como por exemplo scroll listas infinitas de forma performática a Flatlist também já vem com alguns componentes que otimizam a gente a construção de listas como por exemplo eu consegui colocar algum outro componente que não seja um item da lista no topo ou embaixo eu consegui também já dentro da Flatlist trazer alguns mecanismos como por exemplo put to refresh quando eu quero dar um refresh na screen então o que ele trouxer o que o candidato trouxer nessa linha dizendo um pouco mais sobre como utiliza a Flatlist casos de uso é uma resposta muito boa e complementando essa pergunta eu já coloco outra pergunta em cima agora que ele me falou da Flatlist eu vou perguntar qual a diferença de utilizar uma Flatlist para uma ScrollView por exemplo no React Native e aqui mais uma vez eu quero saber mais da sua experiência prática eu não quero saber da API das propriedades que você pode passar então eu acabei de falar o que é a Flatlist você pode começar respondendo quando é que você utiliza uma ScrollView você vai utilizar uma ScrollView quando você basicamente tem uma tela onde você sabe que o conteúdo dessa tela ele vai ser maior do que o display do dispositivo então você precisa que o usuário tenha esse gesto de Scroll para ele poder escolar para cima e para baixo e é um conteúdo limitado geralmente são conteúdos diferentes componentes diferentes que você vai comprando e ele vai ficando maior que o dispositivo o tamanho do dispositivo do usuário então o usuário precisa dessa funcionalidade qualquer coisa que fique muito grande e que tenha essa cara de repetição de diversos itens tem que ser utilizada uma Flatlist até por questões de otimização então também qualquer resposta nessa direção é uma resposta muito boa e para finalizar essa sessão de Flatlist eu faço mais uma pergunta que geralmente deixa os candidatos um pouco desconfortáveis que é como você otimiza a renderização como você otimiza a performance de uma Flatlist e essa pergunta deixa os candidatos desconfortáveis e eu já vou te dizer como é que você pode responder perguntas desse tipo porque boa parte desses candidatos eles sabem que existem formas de você otimizar a Flatlist mas eles não lembram exatamente como fazer isso e se você já trabalha com o React Native há um tempo já estuda o React Native você já deve se deparar com esse guia onde tem Optimizing a Flatlist em React Native um guia da própria documentação dizendo formas de otimizar a sua Flatlist existem diversas formas de você otimizar a sua Flatlist desde a Flatlist como um todo como por exemplo você determinar quantos itens vão estar renderizando de cada vez quantos itens vão renderizar cada vez que o usuário faz esse scroll como você por exemplo determinar já para o React Native o tamanho do seu item então você evita que a Flatlist tenha que calcular o tamanho de cada item então também é uma forma de otimização e até por exemplo otimizações mais diretas no item em si onde você pode utilizar por exemplo o React Memo ou você pode por exemplo cachear as imagens então é muito comum a gente ter itens com bastante imagem então você fazer um cache dessa imagem obviamente eu não lembro isso tudo de cabeça eu lembro mais os conceitos mas eu não lembro por exemplo os nomes das propriedades talvez você não lembre todas essas formas ou não lembre exatamente nenhuma mas por exemplo você já viu essa documentação então como é que você pode responder você pode responder bom existem diversas formas de você otimizar uma Flatlist dentro do React Native eu não lembro exatamente agora todas as formas que a gente tem mas eu sei que a documentação oficial do React Native tem um guia onde a gente pode seguir para a gente poder fazer diversas otimizações tanto na lista quanto nos itens eu meio que dei uma enrolada nessa resposta mas eu respondi não uma resposta perfeita mas pelo menos eu estou mostrando que eu sei que isso existe eu sei que esse conceito existe eu sei que eu já estive lá na documentação do React Native então por mais que eu não tire uma nota 10 nessa resposta eu já estou mostrando para o entrevistador que é o seguinte eu sei que essa otimização existe e eu sei onde achar eu só não sei exatamente ali o que eu preciso fazer então isso é melhor do que por exemplo eu não dar uma resposta e nos mundos de hoje é uma resposta já aceitável porque eu não espero que você decore uma API mas obviamente se você trabalha com o React Native para mais tempo você já vai ter esses conceitos um pouquinho mais firmes na sua cabeça então é uma forma de eu medir o seu nível também se você conseguiu lembrar de conceitos muito específicos ou se você só conseguiu lembrar que existem formas gerais de você otimizar mas as duas são respostas válidas e a próxima pergunta que eu faço é provavelmente a pergunta mais difícil da entrevista mas antes de eu te revelar essa pergunta eu vou te pedir para você se inscrever no canal se você ainda não é inscrito se inscreve aí para ficar por dentro do melhor conteúdo React Native do Brasil você vai encontrar aqui no canal da Coffee Tech e também deixa seu like no vídeo para poder ajudar a gente a crescer o canal e fazer esse conteúdo chegar cada vez mais gente vai lá deixa seu like e agora vamos para a pergunta então a pergunta que eu faço é uma pergunta relacionada a arquitetura de projetos como é que você faz o design de uma solução então basicamente eu pergunto como é que você separa as diferentes responsabilidades as diferentes camadas dentro de um aplicativo React Native e eu te dou um exemplo um problema você tem os dados que estão lá na sua API por exemplo uma lista e você tem que exibir essa lista de dados na sua tela mas obviamente antes desses dados chegarem na sua tela você talvez queira transformar esses dados você talvez queira pegar essas informações e cachear ou colocar num estado você quer fazer algumas coisas você pode ter estados intermediários como estado de load você quer lidar com por exemplo erros se minha API falhar como é que eu vou lidar com isso então como é que você separa essas responsabilidades dentro do app e essa pergunta é muito difícil porque basicamente eu estou pedindo para o candidato ou a candidata desenhar fazer o design da solução dessa arquitetura dessa arquitetura dessas diferentes camadas de cabeça então se a pessoa nunca pensou isso na vida ela não vai conseguir responder essa pergunta eu não espero que um júnior ou até mesmo um pleno que esteja tenha acabado de ser promovido para pleno saiba responder essa pergunta ou responda muito bem a menos que ele seja aluno do PRN se ele for aluno do PRN ele basicamente pode responder a arquitetura que a gente utiliza lá no aplicativo e só abrindo um parêntese eu lembrei de um caso de um aluno que ele fez um desafio para uma entrevista e ele basicamente utilizou toda a arquitetura que a gente utiliza no PRN as camadas tudo ali como a gente utiliza no PRN e eu lembro dele comentando que ele falou ah, tinham reservado uma entrevista de duas horas para eu falar sobre o desafio sobre o que eu tinha feito e basicamente ele explicou e eles fizeram acho que duas ou três perguntas e em 30 minutos a entrevista tinha acabado eles não tinham mais o que perguntar ele basicamente utilizou a arquitetura que a gente utiliza no PRN e ele conseguiu ser aprovado nessa vaga com salário 60% maior do que ele já ganhava então foi um motivo ali de muito orgulho para mim também porque eu estou vendo cada vez mais a arquitetura os padrões que são utilizados dentro do PRN sendo levados para o mercado e fazendo a diferença não só nos candidatos nos meus alunos quando eles vão se candidatar para vagas mas também levando esses conceitos para dentro das empresas no Brasil e a forma de você responder essa pergunta é basicamente bom, eu responderia obviamente falando um pouco sobre arquitetura que eu utilizo lá no PRN que eu utilizo também no meu dia a dia de trabalho onde eu tenho API eu tenho serviços umas camadas ali de domínio que é para poder ter uma certa proteção e ter a minha interface antes desses dados chegarem a outras camadas e eu também tenho uma camada intermediária que é uma camada de aplicação onde eu vou fazer essas transformações de dados vou por exemplo ter o meu estado de load meu estado de erro eu vou lidar com o meu cache eu vou invalidar outras chamadas que precisam ser refeitas caso eu tenha modificado algum dado então eu vou explicar essa arquitetura aí como um todo talvez seja uma resposta que demore um pouco mais mas é uma pergunta realmente difícil e pesada mas o que eu quero aqui basicamente é saber se a pessoa ela teve essa experiência de fazer o design de uma solução ou pelo menos de ter entendido porque muita gente vai trabalhar num projeto numa empresa e eles só replicam padrão sem entender então se a pessoa entendeu ela vai conseguir me responder tá bom é meio que até de forma meio digamos assim talvez não muito boa mas ela consegue ali dizer mais ou menos o que ela fez e qualquer coisa que vá na linha de você ter essas diferentes responsabilidades principalmente você conseguir separar a sua UI a sua interface de uma camada intermediária por exemplo onde você vai lidar com seus casos de uso e as camadas onde vai ter as tuas regras de negócio onde vai ter a tua chamada API que poderia por exemplo ser o teu repository então se você utiliza o padrão repository também a sua API respeitando esse padrão enfim qualquer coisa que vá nesse sentido já é uma resposta muito boa e a próxima pergunta eu gosto muito de fazer porque eu gosto muito do tema você pode ter certeza que se você foi entrevistado por mim eu vou te perguntar sobre testes no React Native então eu vou te fazer uma pergunta como você pode me falar quais ferramentas e que tipos de testes você faz no React Native bom e é uma pergunta dupla é uma pergunta onde basicamente tem uma resposta certa mas ela também dá margem para que você possa falar um pouco mais sobre a sua experiência então se você trabalha com testes no React Native você com certeza utiliza a JEST ou algum framework bem parecido mas muito provavelmente JEST e você utiliza a React Native Test Library e você também vai mencionar ali testes de unidade testes de integração e talvez end-to-end então você pode mencionar algumas ferramentas como por exemplo Detox ou Appium para testes end-to-end eu espero uma resposta mais na parte ali de testes de unidade e de integração que são os testes onde geralmente você vai gastar mais tempo mais comuns no dia a dia e eu vou mais a fundo nessa parte de testes de unidade e de integração eu já vi em algumas entrevistas por exemplo algumas pessoas me responderem basicamente o JEST porque elas sabem que o JEST é a ferramenta que a gente utiliza para testes em JavaScript de forma geral e se a pessoa não falar da React Native Test Library eu vou pressionar ela para falar mas eu não vou mencionar porque eu quero saber se ela já utilizou então se ela falar só JEST eu vou perguntar por exemplo tá mas se eu quiser testar um componente se eu quiser por exemplo testar um botão um formulário só o JEST é suficiente? e se a pessoa não souber responder a sua pergunta eu já sei que a pessoa não entende de testes no JEST Native ela pode ter visto o teste com o JavaScript com o JEST mas ela necessariamente precisa conhecer porque bom basicamente não tem outra biblioteca no mercado e eu quero que ela me fale um pouco também das proporções de testes de unidade de testes de integração então ela pode falar um pouco o que que ela considera teste de unidade o que que ela considera teste de integração e se ela não inserir já na pergunta eu vou né dar mais um follow up e perguntar tá bom mas você pode me dar exemplos de testes de unidade testes de integração no Reaction Native então pra testes de unidade geralmente eu dou exemplos como olha dentro do app eu já por exemplo nessa altura do campeonato eu já mencionei arquitetura na entrevista então eu posso simplesmente chegar e falar teste de unidade por exemplo eu utilizo pra testar regras de negócio então dentro do meu domínio onde eu tenho as minhas classes ou os meus serviços que estão executando regras de negócio são quase que funções puras eu consigo escrever testes de unidade que estão testando somente aquela parte somente aquela camada somente aquela unidade do código a mesma coisa por exemplo para componentes eu estou testando um componente de forma isolada como por exemplo um botão eu quero testar se o OnePress está funcionando se a funcionalidade é disable se tiver um load ali está funcionando se eu faço testes específicos para esse componente eu considero um teste de unidade agora quando eu quero ver as diferentes camadas do meu app trabalhando de forma juntas ou seja integradas eu faço teste de integração e aqui é um conceito que talvez se você for aluno do PRN você já sabe o que eu vou falar mas se você não for eu vou te responder tem muita gente que acha que teste de integração é por exemplo eu integrar diversos componentes junto eu tenho um botão eu tenho um formulário é meio pode até ser que seja um teste de integração mas não é essa resposta que eu quero ouvir porque você está integrando mais do mesmo eu quero saber como é que você testa as diferentes camadas do seu app então um bom teste de integração ele vai passar por essas diferentes camadas camadas de UI camadas de apresentação e camadas de domínio então eu quero uma resposta mais ou menos nessa direção e você pode ter certeza que eu vou te perturbar sobre teste na entrevista mas não encara isso como algo ruim se o entrevistador ele está fazendo perguntas cada vez mais difíceis por exemplo nesse esquema que eu estou seguindo eu começo uma pergunta mais aberta e eu vou te pressionando pressionando fazendo perguntas mais difíceis casos específicos você tem que ficar feliz porque você conseguiu responder as perguntas mais iniciais de uma forma muito satisfatória e eu quero ver até onde a tua experiência vai então por exemplo se eu só te fiz uma pergunta sobre teste bem geral no meu caso eu porque nos projetos que eu trabalho nas empresas que eu trabalho teste é muito importante se eu te fiz só uma pergunta sobre teste é porque você não respondeu muito bem você sei lá não soube nem dizer uma diferença de teste de integração teste de unidade ou você nem mencionou por exemplo a React Native Test Live mas se você foi bem eu vou continuar perguntando sobre teste e a próxima pergunta que eu vou fazer sobre teste para você é sobre cobertura eu vou te perguntar o que você acha de cobertura de testes e como você utiliza isso no seu dia a dia e aqui eu gostaria que você expressasse a sua opinião e é mais realmente uma opinião não existe certo ou errado mas eu quero entender o seu pensamento sobre cobertura de teste e muito importante como você utiliza no seu dia a dia então recentemente eu até lancei um vídeo aqui no canal falando sobre cobertura de testes porque uma coisa que eu vejo poucos programadores fazendo mas que é muito importante game change na sua carreira não só para a React Native e para a Ipscript é você utilizar esses relatórios de cobertura para você entender quais partes do código o seu teste ele está tocando então se você não utiliza isso no seu dia a dia talvez você esteja deixando passar algumas coisas importantes que você deveria estar testando sobre cobertura de testes não existe nenhum número científico digamos assim sobre 70% 80% 90% cara caguei para o número de coberturas que você tem eu quero que você me diga por que se você tem um número mágico me diz por que esse número mágico por que 70 por que 80 e por que por exemplo não 100% eu responderia algo mais ou menos na linha de que chegar a 100% de cobertura de teste é algo basicamente impraticável porque você vai estar testando coisas ali para cobrir basicamente algumas linhas de código algumas branches que a gente chama que não fazem muito sentido eu não olho muito para esse número eu diria que um projeto que esteja um pouquinho ali de 50% já provavelmente está no nível saudável e mais importante do que esse número da cobertura 70% 80% é de fato o que você está testando que tipos de teste você está fazendo eu por exemplo sigo a filosofia lá do can't see dots que é esse troféu de teste ao contrário da pirâmide onde a gente tem mais testes de unidade um pouquinho de integração um pouco menos de teste end to end eu gosto mais da filosofia do can't see dots onde a gente tem esse troféu onde eu tenho bastante teste de integração eu tenho também o typescript por exemplo dando suporte ali a esse teste estático que a gente chama que é o que typescript faz quando está verificando a sintaxe ali para a gente se a gente está passando algum formato errado então isso é uma forma de teste também e para encerrar a parte das perguntas de teste eu te perguntaria te traria algum cenário por exemplo digamos que você queira testar o seu formulário de login onde você tem um e-mail uma senha e um botão como é que você escreveria um teste para esse seu formulário e aqui eu espero que você responda algo na linha de ter um teste mais de integração você por exemplo testar olha o formulário o botão ele só vai estar habilitado quando esses dois campos estiverem preenchidos da forma correta e após eu pressionar por exemplo eu tenho que ver a minha home screen então eu estou testando por exemplo até o meu fluxo ali de navegação saindo da minha form screen para minha home screen isso vai bater em outras camadas do meu app então isso é muito importante isso é um verdadeiro teste de integração se você responder algo nessa linha eu vou estar super satisfeito com a sua resposta mais uma vez pouca gente tem experiência com isso no mercado eu digo por experiência própria porque quando eu comecei a testar basicamente não tinha conteúdo de testes em React Native inclusive um dos conteúdos mais elogiados aqui no canal é a nossa playlist de teste onde eu falo bastante sobre esses conceitos então assim dependendo do seu background eu não espero que você dê uma resposta tão boa assim mas eu espero que você consiga pelo menos dar uma direção tá bom se você conseguir se você for um aluno do PRN e responder falando um pouco mais por exemplo os testes que a gente faz com certeza vai ser uma excelente resposta e a próxima pergunta que eu vou te fazer é sobre use callback o que é uma use callback dentro do React e do React Native e a resposta mais simples e correta que você pode dar é que a use callback é um React hook pra cachear uma função entre re-renderizações de um componente no React ou seja ela permite com que você faça o cache daquela função e quando seu componente renderizar novamente o React não vai recriar aquela função ele vai simplesmente pegar ali do cache e tá top essa é uma pergunta mais ou menos nível 3 mas eu vou transformar essa pergunta no nível 3 é uma pergunta nível 5 eu vou te perguntar bom mas pra que que eu vou querer cachear uma função e nessa hora muita gente vai dar uma travada porque se esse foi um candidato que ele só olhou aquelas listas lá por exemplo ah 50 coisas 100 coisas que eu preciso responder ele só decorou essa resposta ele não vai saber me responder essa pergunta e pra você responder essa pergunta e tirar uma nota 10 digamos assim ou saber que você realmente entende a use callback você tem que me responder algo mais ou menos na linha da documentação do próprio React então se você for lá na página do React sobre use callback eles vão te dar um exemplo do porquê você gostaria de fazer o cache dessa função e o porquê de você querer fazer isso é muito provavelmente quando essa função essa função que você quer utilizar use callback pra cachear ela tá sendo passada como propriedade de um componente e esse componente ele tá envelopado num memo esse componente ele tá sendo cacheado também então esse memo no React ele é utilizado pra quando a gente quer esquipar a re-renderização no componente filho então por exemplo a gente tem essa product page onde ela tem um componente shipping form e ela recebe essa propriedade handle submit então toda vez que o meu product page ele re-renderizar o meu componente shipping form ele vai re-renderizar também mas digamos que esse shipping form ele seja um componente custoso ou seja que ele demore pra re-renderizar então vou utilizar o React memo pra cachear esse componente mas o grande problema é que esse meu componente mesmo com o memo ele vai re-renderizar se a minha propriedade mudar e aí que vem o pulo do gato no JavaScript toda vez que eu tiver uma re-renderização por mais que a minha função seja a mesma a minha referência ali da memória desse meu handle submit ela vai ser diferente ela vai ser uma nova função então por mais que o meu componente filho ele esteja com o memo se essa minha função ela não tiver cacheada e ela tiver sendo passada como propriedade para o meu shipping form o meu componente ele vai re-renderizar da mesma forma então pra eu resolver esse problema e eu ter de fato um ship form otimizado que de fato não vai re-renderizar eu tenho que pegar esse meu handle submit e colocar ele dentro dessa use callback dessa forma o React vai cachear essa função esse handle submit e toda vez que o meu product page re-renderizar ele vai repassar a mesma função a mesma referência cacheada para esse meu ship form e o meu ship form ele não vai re-renderizar porque as propriedades são a mesma então se você obviamente eu estou olhando que a documentação é com a referência para poder explicar isso um pouco melhor para você mas é muito difícil você explicar e visualizar isso na sua cabeça é uma pergunta realmente difícil por isso que eu coloquei como nível 5 mas se você trazer alguma coisa nessa linha nessa direção já vai ser uma excelente resposta e eu vou saber que você é muito bom em React e a próxima pergunta que eu vou te fazer é sobre gerenciamento de estado global então eu vou te perguntar depende de como você foi na entrevista eu perguntaria por exemplo por que eu gostaria de ter um estado global na minha aplicação mas só se você estiver indo muito mal ou for uma entrevista muito ali para a iniciante mas muito provavelmente eu já vou esquipar essa parte eu vou te perguntar diretamente bom, me fala de bibliotecas ou recursos que você utiliza para gerenciar estados globais na sua aplicação React e aqui pode ser React ou React Native porque basicamente a gente utiliza as mesmas ferramentas e a maneira de você responder é obviamente menciona pelo menos a Context API que é a maneira nativa que já tem no React mas é importante você mencionar pelo menos alguma outra livre por exemplo Redux React Query Zustand ou alguma coisa parecida e aqui vai outra dica muito boa quando você estiver respondendo um assunto que você domina e te fazer sabe aquela pergunta que parece que foi feita para você essa é a hora de você brilhar então por exemplo eu falo bastante aqui no canal já falei lá bastante também no PRN eu sempre falo sobre a React Query que agora mudou o nome a TransTech Query eu utilizo lá no PRN eu utilizo nos meus projetos que eu trabalho uma combinação da Azul Stand com a React Query então eu responderia falaria um pouco do Context e responderia um pouco nessa direção bom para estados globais locais eu utilizo a Azul Stand mas como a maioria dos estados globais que eu quero gerenciar são estados assínquos estados que a gente chama de Server State coisas que eu pego lá da minha API eu gosto de utilizar a React Query ou a TAN Stack Query e aqui eu já estou mostrando que eu entendo do assunto porque eu falei de estado assínquo de Server State também que é um conceito que foi introduzido pela React Query então eu posso geralmente essa é a hora de você brilhar essa é a hora de você se mostrar se você domina o assunto cara vai fundo e responde fundo ali até para já encurtar essas follow ups questions que eu poderia fazer para tentar extrair mais coisas de você já vai lá e responde então eu falaria por exemplo dessa parte do Async Server State que foi um conceito introduzido pela React Query e que inclusive foi copiado pela Redux então quando a Redux veio com esse Redux do Kit Query eles copiaram todo esse conceito de estado global assíncrono e do servidor da React Query então eu mencionaria isso falaria também do Zostend que é uma biblioteca simples e que resolve o problema muito bem ali para quando eu tenho um estado global que ele só vai ficar dentro do meu app um estado global local e não algo que se conecta com o servidor outra pergunta que eu sempre faço também qual a sua experiência ou me fale das ferramentas de debug depuração que você utiliza no React Native essa é mais para eu saber da tua experiência prática o que você utiliza no seu dia a dia porque se você não utiliza nenhuma ferramenta eu acredito que você tenha feito somente coisas básicas com o React Native e o console.log foi suficiente mas mais uma vez você já trabalhou um pouquinho mais em um projeto mais a fundo e não necessariamente só um projeto profissional um projeto de um curso um projeto que você gastou um pouco mais de tempo em algum momento você tem que fazer uma depuração e o React Native ele não tem uma ferramenta única para isso mas qualquer coisa que você mencione como por exemplo ah eu utilizo o Flipper para fazer um Spec Network ou DevTools para inspecionar os elementos e o estado ali da minha aplicação em tempo real ou por exemplo o Reactotron ou o DevTools para eu poder ver o meu estado do Redux porque eu utilizo o Redux enfim qualquer ferramenta que você mencione que você explique o porquê você utiliza é muito muito importante qualquer ferramenta que você mencione você explique um pouco como é que você utiliza vai trazer pontos positivos ali porque eu sei que você já utilizou essas ferramentas na prática e aqui vale você mencionar também se você não mencionar eu vou te perguntar é sobre por exemplo como você faria para depurar código nativo e aqui não tem muito mistério eu só quero saber se por exemplo em algum momento você já abriu o Xcode o Android Studio para fazer uma adoperação seja desde o log por exemplo o logcat que a gente tem no Android ou de fato colocar os breakpoints no Xcode e no Android Studio quando você estiver depurando algum código nativo seja uma lib de terceiro que você está tendo problema e você quer entender o que acontece ou seu próprio código da sua aplicação que tem uma integração nativa ali com o Swift ou com o Kotlin e já mais para o final da entrevista eu vou chegando em outros tipos de perguntas como por exemplo agora eu vou te perguntar sobre a sua experiência de publicação nas lojas e aqui é uma pergunta também mais aberta eu só quero saber se você já fez isso alguma vez na vida e por favor não minta nessa parte porque se você mentir eu vou saber se eu perceber que você traz uma resposta decorada ou alguma coisa nesse sentido eu vou te pressionar e eu vou extrair a verdade de você tá bom então só conte a sua experiência se você já publicou como você publicou quais ferramentas você utilizou menciona um pouquinho ali do processo o que você fez e uma pergunta de follow up que eu faço sempre é sobre automatização então eu vou te perguntar se você tem familiaridade com os conceitos de CI e CD quais ferramentas você utiliza para automatizar então essa é uma pergunta que também eu já vou trazendo mais para o nível de sênior não espero que um júnior já tenha feito isso a não ser que seja aluno do PRN eu tenho certeza que ele vai saber mas geralmente quem já fez isso do zero é alguém que tem um pouco mais de experiência tá bom então eu vou perguntar nas ferramentas e eu vou pedir para você escrever um pouco mais ali do processo o que você utilizou com as ferramentas por exemplo hoje em dia a minha stack de CI e CD por Reaction Native é o GitHub Action Comp ou Fastlane mas qualquer outra ferramenta Bitrise que você já tenha utilizado é válido você mencionar só quero saber a sua familiaridade com essas ferramentas bom e a não ser se vocês já estão cansados desse vídeo mas provavelmente nessa altura do campeonato o candidato ele já estaria muito muito cansado e eu entendo que é um processo realmente cansativo geralmente essa sessão de pergunta vai de uma hora a uma hora e meia eu já tive mais uma vez como eu falei dos dois lados da mesa tanto quanto entrevistando quanto sendo entrevistado tanto em português quanto em inglês eu sei o quanto isso é cansativo mas como eu já tive do outro lado da mesa alguma coisa que talvez a maioria de vocês ainda não tiveram ou seja entrevistando alguém vocês tem que entender que a empresa ela está contratando uma pessoa que vai ficar ali que ela pretende que essa pessoa fique por bastante tempo e o processo de contratação de um desenvolvedor de um engenheiro de software é um processo custoso a empresa vai ficar semanas se não meses buscando vai ter que fazer rodadas de entrevista essa pessoa vai entrar ela tem um tempo de onboarding até ela de fato entender a dinâmica do time e começar a contribuir então uma escolha errada vai custar muito caro uma contratação errada vai custar pelo menos 4, 5, 6 meses para a empresa que é o tempo da empresa fazer o rent fazer a busca buscar os candidatos fazer esse processo de entrevista fazer o onboarding imagina passou 4, 5 meses e a empresa descobriu que você não é a pessoa certa então por isso esse processo seletivo ele é bastante estressante como eu já falei no início do vídeo um pouco com aquela piada do Leeds Code eu não peço em nenhum processo seletivo design de algoritmo alguma coisa nesse sentido porque pra mim isso basicamente não demonstra a tua experiência prática com a tecnologia é você decorar uma regrinha ali ou outra e não é isso que eu quero saber eu quero saber de problemas práticos do dia a dia que você já resolveu e como é que você resolve eu fiz diversas perguntas aqui como por exemplo a pergunta de arquitetura a própria pergunta de Yuskalbeck que eu vou te forçar a fazer o design a pensar em soluções em estruturas mais complexas então seria algo mais ou menos ali na linha de design de software pra front-end tá bom então todas essas perguntas que eu mostrei aqui pra vocês ao longo dessa entrevista digamos assim foi pra medir a tua experiência prática a tua experiência de design o teu nível em coisas úteis que você vai utilizar no dia a dia com Reaction Native tá bom muito obrigado por assistir esse vídeo eu espero realmente que tenha te ajudado na verdade eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar se você estiver indo fazer uma entrevista em Reaction Native e se você for fazer uma entrevista depois desse vídeo por favor volta aqui depois e me diz se esse vídeo te ajudou e me diz se teve alguma outra pergunta aí que eles fizeram que eu não mencionei eu gostaria de saber tá bom por esse vídeo é isso muito obrigado por assistir valeu e até a próxima e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma